O laboratório para refiro de droga foi fechado, a polícia conseguiu fechar um laboratório especializado no refiro de droga. Aqui o Tenente Marcos Victor Ungarelli, ele está comigo aqui e vai trazer mais informação a respeito dessa operação. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Olares. Bom, conta pra gente como é que foi essa operação e como é que funcionava esse laboratório. Em frente a uma residência. O que chamou a atenção da equipe foi que esse veículo estava em funcionamento e que o proprietário estava fora do veículo. Com a aproximação da equipe de CPE, o meio jogou um objeto pra dentro do veículo, tentar esconder da equipe o que seria. Na abordagem, a equipe constatou que esse objeto, na verdade, era uma barra de pasta base de cocaína. Feita a entrevista com o mesmo onde teria adquirido esse material, ele passou pra equipe, que foi naquela residência mesmo onde ele estava parado. Porém, a equipe, juntamente com esse indivíduo, fez adentramento da residência e constatou que era um laboratório de refiro de cocaína. Onde em vários cômodos da residência, tinha insumos para o produto e mais algumas barras da barra de cocaína. E ele tinha ido lá buscar droga, então? Positivo. O que foi nos passados, que lá era um laboratório, que ele trabalhava na confecção da construção da cocaína e ele mesmo também fazia a venda. Agora, pelo tamanho da prensa que a gente vê naquela imagem, era um laboratório que produzia ou manipulava uma quantidade considerável, né? Sim, positivo. Ele não existia isso não, o Lares. O mesmo não tinha descendentes criminais. Mas é muito jovem, né, Tenente? Positivo. Então você vê o trabalho, o resultado dessa operação aí, gente, um laboratório utilizado para refiro de drogas. Só para você ter uma ideia, né, você que está em casa agora, um quilo de pasta base, dependendo, entre aspas, da honestidade do fabricante, do traficante, honestidade, entre aspas, viu? Pode render de 5 a 6 a 7 quilos de droga. Quando eu falo honestidade, é porque para render mais, alguns colocam veneno para rato, colocam cal, vai incrementando muita coisa ali para render mais. Então um quilo de pasta base, dependendo do traficante ou do laboratório, pode render até 5, 6 quilos de cocaína ou crack, né, Tenente? Positivo, positivo. Foi avaliado naquela apreensão que foi feita ontem, em torno de 5 milhões de reais. Olha aí, gente, então a apreensão que foi feita na região de Trindade e essa droga era distribuída mesmo ali na região? Sim, na região toda ali de Trindade e nas proximidades da Trindade, nas cidades próximas da Trindade. Olha aí, esse material branco no saco era um insumos, né, utilizado no refino? Sim, são insumos que eram utilizados para o refino da cocaína, né? Porém, a gente não sabe qual o material que eles utilizam, mas ali, igual você informou aí, são vários outros tipos de produtos, né? Então fica aí, um jovem preso, a polícia conseguiu então estourar esse laboratório, é utilizado para refinar drogas e tomara que, pelo menos por enquanto, nessa região, os moradores tenham um pouco de paz. Meu amigo, é um resultado para receber a droga, para vender, ele vai matar, ele vai destruir família, o usuário vai praticar crimes para sustentar o vício, porque hoje, tenente, pelo menos o que a gente mostra aqui, não sei se vocês sentem isso na rua, de 80% a 90% dos crimes hoje tem algum tipo de vínculo com drogas, né? Positivo, Olores. A questão das abordagens dos batalhões especializados, tantas viaturas diárias, eu ainda coloco a porcentagem maior. Eu creio que acima de 90% aí tem relação com droga. Pois é, é o camarada que furtou para comprar droga, é o cara que está vendendo a droga, é o que comprou e não pagou e morreu, ou seja, é impressionante como a droga movimenta tudo isso. Tenente, bom trabalho para vocês, o telefone da CPE Trindade está aí no vídeo, muito obrigado aqui pela participação. Ok, Olores, CPE Trindade agradece a oportunidade. Muito obrigado, parabéns aí. Você, Trindade, anota o telefone aí da CPE, né, para você ligar caso estiver aqui, manda mensagem, né, se comunica o policial, o cidadão de bem tem o dever de participar e informar a polícia do que está acontecendo no seu bairro.